Na altura de recebermos aqui no estúdio o autor do Método Ser Bom Aluno. Bora lá, Jorge Rio Cardoso. Olá, Jorge. Muito prazer. Bem-vindo ao Porto Circuito. Vamos pôr aqui o livrinho. Método para ser bom aluno. Bora lá. Existe mesmo o método, Jorge? Existe. Pronto. Há a parte metodológica, mas depois também há partes, digamos assim, mais emocionais. Digamos, lutarmos contra a adversidade, adiarmos a recompensa, termos, digamos, capacidade de esforço, senão não se consegue nada. O que é que o levou a escrever este livro? Podemos tratar por tu. Eu agradeço, eu agradeço, para me ficar mais à vontade. O que é que o levou a escrever este livro? Eu sou professor também, não é? E havia muitos alunos que, digamos, perguntavam como é que é isso de ser bom aluno. E, enfim, há técnicas, há partes, digamos, que eles têm que interiorizar. E pronto, eu resolvi pôr em livro, não podia estar sempre a explicar. Se bem que o livro também é dedicado aos pais, aos professores, à escola. Exatamente, exatamente. Já lá vamos falar sobre isso, eu achei isso bastante interessante. Mas deixa-me perguntar, já desde os inícios, eras um bom aluno? No início não era bom aluno, não é? Não eras. Não, mas tu reparaste, quer dizer, quando se fala daquelas campanhas contra o alcoolismo, geralmente põe um ex-alcoólico a falar, não é? Exato. Que é aquele, digamos, mais fundamentalista. E aqui é a mesma coisa. Já viveu a experiência, não é? Exatamente, exatamente. E foi uma experiência que eu, de facto, não gostei de ser mau aluno. Aliás, eu acho que a gente não gosta de ser mau em nada. Exato. Agora, digamos, tudo tem um começo e, digamos, para ultrapassar esta coisa de ser mau aluno, temos que ir passo a passo. E é isso que eu explico no livro. Porque a ideia é, tu podes ter, digamos, estar uma hora a estudar e aproveitar muito mais do que outra pessoa que teve ali duas horas. Exatamente. E aí depois sobra mais tempo para a brincadeira e para isso tudo. Para uma pessoa que estudou duas horas, provavelmente não tinha um método tão bom, não é? Geralmente é isso, exatamente. Essa é uma coisa que falta muito. E eu, quando vi o livro também, senti isso, lembrei-me de quando estudava. E ainda hoje estudo, mas vá, coisas diferentes. Claro. Mas quando estudava não tinha um método muito eficaz e perdia às vezes muitas horas. Pois. E é realmente engraçado como o livro está estruturado. De uma forma muito simples. Tiveste esse cuidado de resumir, estruturar, não é? É importante. Tive a ideia de qual era que era o público-alvo e, portanto, para o cativar, aliás, começa logo pelo nome, Bora lá, enfim, para ser uma coisa atrativa. Porque temos que chegar, digamos, às pessoas que nós queremos atingir e cativá-las. Porque senão, quer dizer, a ideia é que o ensino não é uma seca e se começarmos logo com uma linguagem complicada, pois as pessoas leem cinco ou seis páginas e não compreendem isso. Exatamente. É preciso ver, quer dizer, que geralmente as primeiras coisas que a gente faz são sempre difíceis. Há bocado tínhamos aqui duas meninas velejadoras e isso. E, portanto, quer dizer, o agradável, por exemplo, o agradável, por exemplo, é estar a falar aqui contigo. Mas para chegar aqui tive que escrever o livro, que é uma coisa chata. Ninguém está a imaginar que seja uma coisa, porque a gente tem que ler e reler centenas de vezes várias coisas. E, portanto, no estudo também é a mesma coisa. Há uma parte chata, mas depois há uma parte mais agradável. Se calhar vamos ter um emprego melhor, se calhar vamos ser mais reconhecidos. É isso que as pessoas têm que pensar. É o mal necessário, não é? É isso. E não é sequer um mal. Olha, como estavas a dizer há pouco, para além de alunos falas também para os professores, para os pais, para a escola. Estes são fatores muito importantes na vida de um aluno. São, sem dúvida. Uma escola deve sempre transmitir emoções positivas. A pessoa deve ser num sítio agradável. Porque mais do que ser bom aluno, é bom ser um ser humano equilibrado, em que a brincadeira, digamos, e a parte séria convivem. E, portanto, por exemplo, tu há pouco até estavas a dizer, porque a gente vê o teu programa e pensa, ah, está sempre a brincar, etc. Mas tu há pouco estavas a dizer que também estudas e, portanto, a pessoa tem que estar sempre em atualização e, portanto, não devemos confundir a forma. Podemos estar a brincar, mas estar a dizer coisas muito sérias com o conteúdo. E, portanto, quando for para brincar, brincamos a sério, não é? E esquecemos, digamos, toda aquela parte mais séria da vida. E quando estamos, digamos, a ver as coisas mais complicadas, o nosso trabalho, aquilo que depende dos outros, e, portanto, temos que ter essa tal inteligência emocional mais elevada. Exatamente. Achas que nos jovens, principalmente nos jovens que estão, sei lá, no secundário, que já existe essa noção de que estudar é necessário? É que eu lembro, dando-te o meu exemplo, e desculpa estar a dar este meu exemplo, mas até ao décimo ano, eu estava completamente perdido no que é que ia fazer daí para frente. Mas dizem que nós, os rapazes, os homens, amadurecemos mais tarde. Exato. As raparigas estão tendo mais os pedacentos, não? Talvez, talvez. Isto é a hora de a gente sermos simpáticos. Exato. Não, acho que sim. Mas há uma coisa que às vezes se diz e induz as pessoas em erro. Porque às vezes dizem, estudar é uma coisa muito gira, é uma coisa muito agradável. Não, estudar é uma coisa muito chata, não é? Mas isto é como tu gostares de muço de chocolate e comeres ao pequeno almoço, ao almoço ou ao jantar, por fim, já estás farta de muço de chocolate. E, portanto, há uma altura para isso. E aqui o estudo também. Porque a ideia é, se tu estudares de forma eficiente, pá, sobra-te mais tempo para fazeres aquilo que tu realmente gostas. Porque, repara, no meu caso, quer dizer, sou professor, muito bem, trabalho também no Banco de Portugal, não é segredo, e fui escrever o livro nas horas vagas, quer dizer, porque realmente tirei gozo de escrever o livro. Achei que era uma coisa necessária, achei que não havia, achei que podia ajudar os outros, mas, evidentemente, para isso é preciso também organização, que é uma das coisas que eu sugiro no livro e explico como é que eles podem organizar-se para, digamos, as coisas que ferem melhor. Fizeste mesmo um estudo com o público-alvo, não é? Exatamente. Experimentaste mesmo o método, já está testado, digamos assim. Está testado e, como diz ali no livro, aprovado. Com sucesso. Com sucesso. Em 2008 eu escrevi um outro livro e nesse livro, digamos, explicava um método. Depois percorri o país, digamos, em muitas escolas, de norte a sul do país, na Madeira também, e fui, digamos, testando o método e calibrando e melhorando ainda mais. E depois fui recolhendo também testemunhos desses alunos que utilizaram o método e que tiveram sucesso. Fui recolhendo também depoimentos de alunos que foram alunos de excelência, medalhas de ouro nas Olimpíadas da Física, da Matemática, os melhores alunos do secundário, e, portanto, pus tudo no livro e, portanto, é um excelente veículo para vocês, enfim, na vossa idade, conseguirem, digamos, tirar maiores resultados e depois sobra mais tempo para aquilo que vocês gostam. Muito bem. Vieste-te a ajudar muitas pessoas que nos vêm, que precisam de um método para estudar. Pessoal, nós estamos a oferecer um destes livros. Passem no Facebook no final do programa. O Jorge teve a bondade de nos oferecer alguns destes livros, que é o livro do mês do Clube do Livro da SIC. Jorge, muito prazer. Eu é que agradeço. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Maria, passo para ti.